E aí pessoal, beleza? P.A. Ganara trazendo pra vocês um vídeo novo aqui de ZZZ E nesse vídeo vamos falar sobre vazamentos que já tivemos aí dos próximos banners E nesse vídeo falaremos do kit da Jane Doe, a conhecida como Mouse Gear E sim, pra quem não sabe, ela tem orelha de rato e rabo de rato, por isso Mouse Gear E por conta disso, né, por conta de ser vazamentos, caso você seja novo no canal e chegou aqui por conta do ZZZ A Mihoyo dá strike em conteúdos vazados, então eu não mostrarei nada em si que foi vazado Eu deixo uma gameplay aleatória de fundo Agora pra quem já é velho aí no canal, já sabe como funciona E pra quem tá jogando ZZZ e quiser comprar aí Benson e Passe Lembrando que tem o link da Kodashop aí na descrição, você pode clicar lá e ser feliz Então, bora pro kit Detalhe que essa informação aqui está sujeita a alterações Mas até onde sabemos, a Jane Doe é uma personagem de Rank S, né, 5 estrelas Do tipo físico e anomalia A única certeza que a gente tem é a facção da qual ela faz parte Que é a Equipe Especial de Investigação Criminal, a mesma da Zhu Yan Vamos começar aqui o kit da Jane Doe com as passivas dela Vamos para a passiva principal Quando o ataque da Jane atinge o inimigo, ele entra no estado mordida e dura 10 segundos Quando qualquer personagem da equipe desencadeia um ataque poderoso E aplica o efeito amedrontar ao inimigo no estado de mordida A duração do efeito amedrontar aumenta em 5 segundos E o dano do ataque poderoso Tenham a chance de causar um golpe crítico com uma taxa crítica básica de 15% e dano crítico de 75% Cada ponto de maestria normal da Jane aumentará sua taxa crítica desse efeito em 0,1% adicional E a segunda passiva dela, ativado quando há outros personagens que compartilham do mesmo atributo dela ou facção na equipe A eficiência da acumulação de anomalia física da Jane aumenta em 20% Quando o inimigo já está em um estado de atributo anormal, o dano da Jane aumenta em 15% E o valor acumulado de anomalias físicas aumenta em mais 15% Agora vamos para os seus ataques, o ataque normal Nesse não tem muito segredo, você toca para ativar E ela vai desferir uma sequência de até 6 golpes causando dano físico Aí tem o segundo ataque normal dela, chamado de fanatismo Lembrando que a tradução pode estar meio torca Quando a Jane desencadeia, desvia o limite Ou faz um parry Ou usa o movimento para causar dano no inimigo Fluxo fanático se acumula Quando esse fluxo fanático atinge o limite Ela entra no estado de fanático E ela nesse estado fanático A eficiência da acumulação de anomalia física dela aumenta em 20% Além disso, se a maestria normal da Jane for superior a 120 pontos Cada ponto de maestria normal aumentará seu poder de ataque em 2 pontos Dessa forma, seu poder de ataque pode ser aumentado em até 800 pontos Quando a Jane usa um movimento para causar dano no estado fanático Fluxo fanático será consumido E quando o desvio limite ou um parry são desencadeados O fluxo fanático pode ser restaurado E quando o fluxo fanático se esgota Quando acaba todos os stacks Ela sai do estado fanático E agora o último ataque dela O salto de Sashoff Quando ela entra no estado de frenese A Jane ganha uma contagem utilizável de ataque normal Desse salto de Sashoff Quando houver uma contagem utilizável Pressiona e segura para lançar Ela vai lançar uma série rápida de ataques para frente Seguido por um golpe final Causando dano físico Aí você solta durante o movimento Para lançar o golpe final antecipadamente Quando você lança esse ataque normal no estado de frenese Não vai consumir o fluxo de frenese E o nível de anti-interrupção durante os ataques contínuos é aumentado Agora vamos para as suas esquivas A gente tem a primeira esquiva Que é a mais básica Você toca lá no botãozinho para ativar Ela dá um deslize rápido para esquivar do golpe E detalhe que a Jane tem uma esquiva extra Antes dela entrar no estado de frenese Ou frenesi, nunca sei como pronuncia Ela vai alternar entre duas esquivas E após entrar no estado de frenese A Jane pode passar por inimigos à frente ao esquivar Aí tem o ataque de investida dela Que ao esquivar você pressiona o botão de ataque para ativar Aí fala assim Se for conectado após uma esquiva Ela dá um corte para frente e causa dano físico Se for conectado após uma dupla esquiva Cortará para frente continuamente causando dano físico E tem o outro ataque de investida dela Esse aqui é no estado de frenese Que aí ao esquivar você toca para ativar Ela vai executar três cortes rápidos para frente causando dano físico E temos a contra esquiva dela Que após desencadear Desvio extremo Você toca para iniciar No caso para ativar esse contra ataque E se for conectado após uma esquiva Lançará múltiplos cortes no inimigo à frente E em seguida apunhalará para baixo causando dano físico E se você acionar isso após uma segunda esquiva Ela salta e lança até três ataques consecutivos no inimigo à frente Causando dano físico O movimento tem o efeito de invencível durante a ativação E tem a última dela que é esquiva e contra ataque Que no estado de frenese após desencadear desvio extremo Você toca para ativar Ela lança múltiplos cortes rápidos no inimigo à frente causando dano físico E esse movimento também tem um efeito de invencível durante a ativação Temos aqui as assistências dela Temos a primeira, suporte rápido Seria o espinho negro Quando o personagem à frente é derrubado Você toca para ativar Ela lança múltiplos cortes no inimigo à frente e em seguida apunhalá-la para baixo causando dano físico Tem o segundo, suporte rápido, que seria o salto de gancho No estado de frenese, quando o personagem é derrubado, toca para ativar Lança múltiplos cortes rápidos no inimigo à frente e causando dano físico Aí temos o suporte de parry Lembrando, como eu disse, as traduções podem estar meio torcas Quando o personagem está prestes a ser atacado, você toca para ativar Defende o ataque do inimigo, no caso ela vai dar um parry E acumula uma grande quantidade de valor de desequilíbrio E o último, que é o ataque de suporte Após você lançar aquele parry, você toca para ativar E após saltar no ar, lança um corte rápido no inimigo E em seguida lança outro corte varrendo em uma grande área à frente Causando dano físico Agora temos as suas habilidades especiais, as skills Tem a primeira aqui, que é a habilidade especial Agarra um aéreo, você toca para ativar Ela salta no ar, chuta para frente continuamente E em seguida varre horizontalmente causando dano físico E a resistência ao nível de interrupção é aumentada durante a ativação do efeito E temos a habilidade especial aprimorada Quando estiver com energia o suficiente, quando estiver lá com a barrinha cheia Você toca para ativar Ela salta no ar, chuta para frente várias vezes E em seguida varre horizontalmente causando muito dano físico E agora temos aqui o ataque em cadeia e o supremo Começando pelo ataque em cadeia Quando ele é ativado, você escolhe o personagem correspondente para ativar No caso, você escolhe ela, né? Lança um corte em vai e vem Em uma grande faixa de inimigos à frente Causando grande dano físico E quando o movimento é ativado, você entra diretamente no estado frenese E restaura o fluxo de frenese ao limite máximo E agora a suprema dela Quando a barra lá da suprema estiver cheia, né? Quando você atingir o limite, você toca para ativar Lança um poderoso corte em vai e vem Em uma grande faixa de inimigos à frente Seguido de um golpe final Causando grande dano físico E quando o movimento é ativado Ela vai entrar diretamente no estado de frenese E vai restaurar todo aquele fluxo de frenese ao limite máximo E ela fica invencível durante a ativação desse movimento E agora vamos para suas constelações Começando pela C1 Ao entrar no estado de frenese A Jane ganhará um uso adicional do ataque normal Aquele salto de sashof E no estado frenese Cada ponto de maestria normal da Jane Aumentará o dano causado por ela em 0,1% adicional Até o máximo de 30% Na C2 Quando um ataque simples atinge um inimigo no estado de mordida Ou quando qualquer personagem da equipe desencadeia um ataque poderoso Em um inimigo no estado mordida 15% da sua defesa será ignorada E quando o dano do ataque poderoso desencadeia um golpe crítico Seu dano crítico será aumentado em mais 50% Agora a C3 e a C5 apenas aumentam os níveis das habilidades A sua C4 Quando qualquer personagem da equipe desencadeia o efeito Ataque poderoso ou Desordem A eficiência da acumulação de anomalia de atributos de toda a equipe aumenta em 25% E o dano de anomalia de atributos causado aumenta em 18% E dura por 10 segundos E a C6 No estado frenese A taxa de golpe crítico da Jane aumenta em 20% E o dano crítico aumenta em 40% E quando qualquer personagem da equipe aplica o efeito de ataque poderoso ao inimigo A Jane entra diretamente no estado frenese E restaura o fluxo de frenese ao limite máximo E quando o dano do ataque poderoso desencadeia um golpe crítico Um ataque adicional será lançado no alvo Causando o dano físico equivalente a 1600% da maestria anormal da Jane E aí, o que vocês acharam desse kit da Jane? Vão atirar nela? Não vão atirar nela? Comenta aí Por hora eu fico por aqui Valeu, falou E até a próxima Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti